Estou amando o homem de Nazaré Tem feridas nas mãos e macas nos pés Ele me ama com um infinito amor Estou amando o rei de Israel Ele venceu a morte, tem as chaves do inferno Ele me ama com um infinito amor Com um infinito amor E eu entrego tudo a Ti, não reterei Sim, eu daria tudo por Ti, toda a prata e o ouro Pois eu provarei a glória de Te conhecer Estou amando o homem de Nazaré Tem feridas nas mãos e macas nos pés Ele me ama com um infinito amor Estou amando o rei de Israel Ele venceu a morte, tem as chaves do inferno Ele me ama com um infinito amor Com um infinito amor E eu entrego tudo a Ti, não reterei Sim, eu daria tudo por Ti, toda a prata e o ouro Pois eu provarei a glória de Te conhecer Jesus Sim, eu daria tudo por Ti, toda a prata e o ouro Pois eu provarei a glória de Te conhecer Jesus Jesus Com meu coração Com minha alma Com minha força Tudo que sou Com meu coração Com minha alma Com minha força Tudo que sou Com meu coração Com minha alma Com minha força Tudo que sou Com meu coração Com minha alma Com minha força Tudo que sou